Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a extração dos sisos que eu fiz há mais ou menos 3 anos. Eu vou falar o porquê eu extraí, com quem eu fiz e como foi o pós-operatório. Fiz um comentário no vídeo da Karen Bachini sobre extração de sisos, depois muita gente veio me perguntar sobre como aconteceu comigo, enfim. Então, pra ajudar essas pessoas que me procuraram por conta dos sisos, eu tô gravando esse vídeo com todos os detalhes que eu me lembro. Já faz 3 anos que eu extraí os sisos e eu não lembro de todos os detalhes, mas eu vou falar tudo o que eu lembrar. Se você quiser conferir toda a minha experiência com a extração dos sisos, é só continuar ligado. Vamos lá? Vou contar um pouquinho da minha história em relação aos dentes. Eu acho que essa não é só a minha opinião, mas os orientais têm muitos problemas com dentes, dentes tortos principalmente. E comigo não foi diferente. Basicamente, os meus dentes são muito grandes em relação à arcada dentária. Os dentes ficam muito encavalados, né? Eles ficam um sobre o outro, assim. Os meus dentes da frente, né? Tanto embaixo como em cima, eles estão retinhos, bonitinhos. E a partir dos caninos, eles vão ficando com a raiz assim, sabe? Assim fica embaixo e assim fica em cima, sabe? Então, quando chega o siso, eles não conseguem sair. Então, a posição dos sisos ficava mais ou menos assim. Suponhamos que esse seja o último dente e o siso ficava embaixo, né? Então, aqui já terminaria a gengiva e o dente do siso ficava embaixo da gengiva. Ele não chegou nem a despontar, assim. Então, essa seria a frente, a parte que sairia pra fora. E aqui seria a raiz, assim. Ele estava nessa posição dentro da gengiva. Os dentes dos sisos, eles estavam em movimento, né? Dentro da gengiva. Inicialmente, eles estavam nessa posição aqui dentro, mas meio que viradinho pra querer sair. Isso eu vi quando eu tinha mais ou menos 15 anos, 16 anos. Foi quando eu coloquei o aparelho pela primeira vez. Inclusive, eu extraí um dos dentes que estavam no céu da boca. Mais ou menos quando eu tinha 17 anos, eu tirei. Os dentes estavam normais, mas eu não tinha extraído o siso. Os sisos, né? Mas o dentista tinha falado que em algum momento eu teria que tirar o siso. Senão, eles atrapalhariam todo o tratamento que eu tinha feito. Mas como eu fui teimosa, né? Eu não tirei. Com o passar dos anos, os dentes começaram a se mexer, né? E ficaram tortos de novo. Não como eram antes, mas principalmente aqui na frente. Eu não lembro qual dente aqui da frente que ficou pra fora. E se eu achar a foto, eu vou colocar em algum lugar aqui. Me incomodava bastante, né? Porque quando eu tirei, ficou tudo bonitinho. E com o passar dos anos, acabou ficando um dente pra fora. Inclusive, o dentista já não tinha consertado alguma parte aqui embaixo. E depois de uns anos, eu tava querendo corrigir. Mas sempre ficava postergando, sabe? E aí eu me cansei, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 26 anos, que foi quando eu extraí. Eu fui atrás de extrair os sisos pra voltar a usar aparelho. Eu fui atrás de clínicos, né? Pra ver se eles extraíram. Então eu fui atrás de uma dentista, uma clínica. E ela pediu raio-x panorâmico, né? E ela falou que poderia extrair os sisos. Mas como eles estavam bem difíceis de tirar, ela falou que precisaria quebrar os dentes e me cobraria as brocas. E ela me cobraria as brocas. E aí eu acho que ia ficar, sei lá, uns 200 reais por dente, não sei. Como eu tinha convênio na época, eu não achei legal ter que pagar as brocas por um procedimento que era coberto pelo plano. Então eu fui procurar outra pessoa. Fui até outro dentista e ele viu meu raio-x. Ele viu que realmente é um caso muito difícil. Esse dentista era mais atencioso, então ele explicou melhor a situação. Ele falou que era um caso difícil que ele não faria. Porque não era especialidade dele. Então ele me indicou que procurasse um bucomaxilo. Eu vou colocar o nome certinho aí pra vocês. E aí eu fui atrás desse bucomaxilo. Aqui na região, eu moro na cidade de Santa Bárbara do Oeste, que é a região de Campinas. Então a minha cidade fica do lado de Americana. E nessa cidade de Americana eu achei o Dr. Ralph. Vou deixar o contato dele aí embaixo, caso vocês queiram. Não estou ganhando nada pra falar dele. É porque eu gostei muito. Porque eu gostei muito desse profissional. Como eu falei, os meus dentes estavam assim, né? Esse daqui era o último. E o dente do siso. E os sisos estavam dentro. Mas querendo sair. Com o passar do tempo, os sisos fizeram isso aqui. Ou seja, a parte que sairia ficou de lado, né? E a raiz ficou pra cá. E aqui é a parte lateral do dente, né? Então ele... O dente que seria isso aqui, fez isso aqui. Entra ali. O meu caso era um pouco mais difícil. Porque eu já estava com 26 anos. E os dentes vão ficando difíceis. Os dentes vão ficando difíceis de tirar. Eu não lembro exatamente o termo. Mas basicamente é porque os dentes vão ficando mais duros, sabe? Tudo vai ficando mais difícil. Também por conta da posição. Procurei o bucomaxilo, o Dr. Hal. Ele viu lá e tal. Tranquilamente ele marcou o dia pra gente extrair e tal. Bem tranquilo, assim. Senti super segurança nele. Se eu não me engano, ele tem doutorado nessa área de bucomaxilo. Não sei exatamente o nome da área. Mas ele com certeza tinha mestrado. E se eu não me engano, tenho quase certeza, ele tinha doutorado. Então é uma pessoa que entende muito desses assuntos, né? No dia da extração, eu fui até lá. Eles me deram remédio antes. Menos meia hora antes. Eu senti mesmo que eles tratavam como se fosse uma cirurgia mesmo, sabe? Coloquei uma roupa, assim, em touca. Se eu não me engano, tá? Que a minha memória é a que me conhece, sabe? Que não é muito boa. Dentista também tinha roupa. Assistente dele também tava toda cheia daquelas roupas de hospital mesmo, né? Aquela de... Esse TNT, sabe? Aquele tecidinho bem leve. Na hora do procedimento, ele aplicou mais ou menos um tubo e meio em cada dente. Eu lembro que foi bastante. Eu fiquei até assustada. Ele foi esperando eu fazer efeito. Eu acho que ele me perguntou se eu tava sentindo a bochecha, algo assim. Foi mais ou menos uns 2, 3 minutos que a gente ficou esperando. Depois que eu não tava conseguindo sentir mais nada, ele começou o procedimento. Não lembro direito em qual dente ele começou. Acho que ele começou a extrair por esse, que foi o mais difícil. Isso eu lembro, porque, nossa, ele demorou muito pra tirar. O doutor extraiu os dentes muito rápido. Na verdade, eu achei que ele extrairia primeiro esses dois. E depois de umas duas semanas, quando eu tivesse recuperado, ele extrairia os outros dois. Mas ele extraiu os quatro no mesmo dia. E se eu não me engano, deu mais ou menos uma hora a extração dos quatro. Porque tinha um relógio dentro da sala, alguma coisa assim, sabe? Foi bem rápido, eu achei. Depois das extrações, eu não sei se ele fez os pontos antes do raio-x, ou se ele fez o raio-x e depois deu ponto. Eu não lembro mesmo. Mas ele fez raio-x, né? Pra ver se ficou algum fragmento. Então, talvez ele tenha quebrado os dentes. Mas eu sei que ele tirou a raio-x pra ver se sobrou alguma coisa. Como não tinha sobrado nada, assim que terminou todo o procedimento, ele colocou algodão em cima dos dentes e pediu pra apertar. Que eu ficasse apertando mais ou menos por meia hora. Depois eu já recebi alta. Eu recebi alta, sim, né? Porque eu fui até a sala dele, pra ele explicar o pós-operatório. Ele me deu um papel sulfite com todas as instruções. Mas, infelizmente, eu não tenho mais esse papel, né? Porque já faz tanto tempo que eu... Como faz muito tempo que eu extraí, eu joguei fora. Eu não lembro se tava escrito nas instruções ou se ele me falou pessoalmente. Mas uma das instruções era que eu não mexesse, era que eu não mexesse na gengiva, de jeito nenhum. Mesmo se eu senti que tivesse uma tal carninha. Essa carninha, eu já vi em alguns outros vídeos de outras pessoas falando que seria a própria gengiva. Como teve esse procedimento, a gente acha que é um corpo estranho, passando a língua, assim, sabe? Mas não é. Então tomem cuidado com isso. Se você fizer algum procedimento, não acha que tem ali uma carninha. É a sua gengiva mesmo. Se você machucar essa carninha, depois você pode... Depois você pode prejudicar bastante. E tinha instruções sobre alimentação. Nos primeiros dias são coisas líquidas. Depois a alimentação passa a ser mais pastosa. Depois você já pode comer coisas... Coisas mais sólidas. Mas não pode ser coisas duras. Tem que fazer bochecho com enxaguante bucal. Ele me receitou o periogarde. Ele podia ligar pra ele, caso eu sentisse dor, alguma coisa. Não podia passar escova nos pontos e tudo mais. Foram instruções tranquilas, né? Eu fui extrair os dentes sozinha. Depois de extrair, eu fui até a farmácia comprar todas aquelas coisas que ele pediu, né? Que é um enxaguante bucal. Remédio pra dor. Caso eu sentisse, eu então resolvi comprar. E eu não lembro mais se eu comprei outras coisas, né? Mas depois de, sei lá, 15 minutos que eu extraí, eu já senti que começou a inchar, né? E com aquele algodão, né? Que você tem que apertar durante meia hora. Foi meio difícil falar com a atendente, né? Mas eu tô do certo. Depois que eu cheguei em casa, sei lá, depois de uns 40 minutos, uma hora que eu tinha extraído os dentes. Eu já percebi que a boca, assim, ela ficou muito inchada. Muito inchada mesmo. Eu não sei se eu ainda tenho as fotos da extração, como eu fiquei depois que eu extraí. Eu sei que eu fiquei muito inchada, tipo, mais inchada que o Kiko, assim. Porque eu já tenho o rosto bem, né? Eu sou gordinha. Meu rosto já é, né, cheio, então ele ficou enorme, assim. Muito grande, eu não conseguia nem falar. E se eu tiver as fotos, eu coloco em algum lugar aqui pra vocês verem. Mas eu sempre acho que tudo é tranquilo, sabe? Por mais que eu tenha ficado inchada, assim. Começo, só toma líquido, enfim. Foi tranquilo. Depois de duas semanas, mais ou menos, eu já fui tirar os pontos. E ele tirou super rápido. E falou pra escovar bem os dentes onde estavam os cios. Muitas pessoas me perguntam em relação à dor. Eu senti dor na hora que extraí ou se eu senti dor depois. Na hora que extraiu, não doeu nada. Porque eu tava muito anestesiada, tipo, muito. Como eu falei, pelas minhas memórias, ele aplicou mais ou menos uma seringa e meia em cada dente. Então ele aplicou bastante. Não tinha como sentir nada. Depois eu acho que doeu sim. Mas nada assim absurdamente. Doeu depois que a anestesia fez efeito, né? Depois que já tinha passado. Doeu um pouco, né? Claro, porque você tirou um dente, né? Não sei se dá pra dizer que foi uma cirurgia. Mas foi um procedimento, né? Não foi um procedimento com corte e tal. Precisou anestesia. Então não foi qualquer coisa. Mas nada que um remédio não desse conta. Depois que você toma o remédio, eu guardo um pouquinho e fica tudo tranquilo. Eu não tive dificuldade em nenhum dos procedimentos. Nenhum dos passos. Desde o procedimento até o pós-operatório. Foi bem tranquilo mesmo. Foi isso. Todos os procedimentos que eu fiz com o Dr. Ralf foram bem tranquilos. Ele sempre passou muita segurança em todos os procedimentos. Desde a primeira consulta, quando a gente tava fazendo os procedimentos e no pós-operatório. Ele sempre tratou com muita naturalidade, assim. Então eu não me senti muito segura e, sabe? Eu não tinha preocupação com nada. Se você pretende extrair os sisos e você mora aqui na região de Americana, Eu recomendaria você extrair com o Dr. Ralf. Mas porque eu gostei do atendimento. O lugar é muito bom. E ele é um profissional excelente. Então... O meu convênio na época era o Bradesco. Eu cobrei todas as extrações. Então eu não paguei nada. Resumidamente, se eu tivesse feito com a clínica, eu teria pago a parte. E talvez não teria tido um atendimento tão bom. Ou também um pós-operatório bastante tranquilo. Só pra adicionar aqui no vídeo. Depois que eu extraí os sisos e eu me recuperei, eu já fui atrás de colocar o aparelho. É minha recomendação pra quem ainda tem os sisos e que foram até o dentista. E o dentista recomendou que você os extraia. Então extraia esses sisos. Porque dependendo do caso, eu não sou dentista nem nada. Eles podem estragar os seus dentes, como estragaram os meus. Não completamente, né? Mas eu perdi bastante o serviço que já tinha sido feito. Então eu tive que colocar o aparelho duas vezes. E não era uma coisa que poderia ter sido evitada se eu tivesse tirado os sisos enquanto eu usava o aparelho ou depois que eu usei. Enfim, em algum momento, se eu tivesse extraído, com certeza eu não teria que colocar de novo. É isso. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês aí que estão com dúvidas em relação aos sisos. No geral, as extrações não são procedimentos simples, né? Claro que o pós-operatório é meio complicado. Mas eu achei tranquilo. Mas se você fizer com um bom profissional, ele vai te explicar certinho. Eu não achei nenhum bicho de sete cabeças fazer todo esse procedimento. Mas a gente tem que seguir certinho aquilo que o dentista fala, né? Afinal, ele é o profissional. E de qualquer forma, não tenham medo desses procedimentos, porque é muito tranquilo, sabe? É isso. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você tiver qualquer dúvida, me deixe embaixo que eu vou tentar esconder com todas as informações que eu tenho. Se você gostou desse vídeo ou ele foi útil pra você de alguma forma, me dê um like. Se inscreva no nosso canal pra mais novidades. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!